Música Presidente Krama ameaça aceitar que a Arte Marcial nebe la cumpre regra. Mas que o governo suspende a relatividade de Arte Marciais, nebe ir a Organização Balon, continua treino suber a nebe. Presidente ameaça aceitar que a Organização nebe continua la cumpre regra. A Comissão Reguladora de Arte Marcial se regela a resolução nº 45 para 2023. A atividade de Arte Marcial nebe liga a prática de Arte Marcial e Timor-Leste provisoriamente se suspende em outubro de 2024. A sanção administrativa se prepara o decreto-lei própria contra a ordenação. Prepara a ONU, se apresenta para o Conselho Ministro e quando o decreto-lei aprova a ONU, a mí se aplica. Mas bem, a cara é até que a lei nº 5 para 2017, artigo 28, né, colhia quando a contraordenação. O seu lei, né, artigo ainda não é, mas se é a moça decreto-lei própria contra a ordenação. A mí colhia, o nosso comando, a Polícia Nacional Timor-Leste, para depois, atos, crimes, roto, roto. Não temos membros da Organização Arte Marcial, que a Arte Ritual comete, Código Penal, artigo 12, nem até tem. Crime é responsabilidade individual. Mas bem, crime não é bem indivíduo, e daí dá calo, mas que a lei não é, ou nem a organização, ele afeta mais a existência da organização. E não é, mas está a cara que introduz, e não é competência com o mando PNTL, nem para que implemente a lei e o processo, e a regra, e o Ministério Público, como é que não é o processo, e o processo será para o Tribunal. Antes, a Polícia Nacional Timor-Leste, a Polícia Serviço Secreta, identificando o detenção da Incia e a área manleuana, também desconfia os atributos artes marciais para o aluno, ou de treino subar. Para o detenção da Incia, também considera contra a resolução governante, número Rato S. Lima, para o Rio de Janeiro, Rato S. Centro. João Carlos Tomás Soares, GMN.